O acidente foi na PR-483, no trecho conhecido como Bica d'Água, na saída para Ampere, perto das 4 horas da tarde do último sábado. Ronaldo Paulino da Silva, 38 anos, conduzia essa moto quando bateu na traseira de uma carreta. O motorista da carreta não percebeu o acidente e seguiu viagem. Já Ronaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O seu alberique seguia atrás, testemunhou o acidente e contou detalhes à nossa equipe. Ele vinha podando todo mundo aí para baixo, tatarruguinha ali, comendo faixa e tudo. E daí vinha vindo. Eu pensei comigo, eu digo, ele não vai muito longe aí para cima. E daí deu na bunda um caminhão aqui de combustível e daí foi o que aconteceu com ele aí. E o caminhão nem chegou a perceber o acidente? O caminhão nem viu nada. Nem viu o caminhão comprido. Ele estava podando então e na volta? Uns três metros mais ou menos aqui, mais ou menos três metros. Ele foi puxando o lado esquerdo ali, não deu tempo. Daí vinha um carro lá para cá. O modelo foi batendo na bunda aquele caminhão. Após o trabalho da perícia, o corpo de Ronaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ele foi velado em marmeleiro e sepultado na manhã desta segunda-feira.